Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Bia Correia, repórter aqui da Exame. A gente começa o Exame agora de hoje para te trazer quais foram as principais notícias dessa quarta-feira. Hoje a gente tem uma das melhores notícias sobre o avanço das vacinas contra o Covid-19. A gente também fala um pouquinho sobre como vai ser essa vacinação aqui no Brasil. Ainda tem a decisão do MEC sobre a volta às aulas em janeiro de 2021 e a possível extinção do nosso sistema solar. E a gente começa com uma notícia que talvez seja a mais esperada desse ano de 2020 tão complicado. Hoje foi aprovada a primeira vacina contra o coronavírus no Reino Unido e a vacinação já deve começar por lá na próxima semana. Essa vacina foi desenvolvida pelos laboratórios da Pfizer e da BioNTech e ela apresentou 95% de eficácia contra a doença. O Brasil não tem um acordo com esses laboratórios para a compra desse imunizante e na semana passada o Ministério da Saúde também anunciou que vai priorizar as vacinas que possam ficar de 2 a 8 graus Celsius. Essa vacina da Pfizer precisa ser armazenada em menos 70 graus. Apesar disso, o governo brasileiro não descartou hoje totalmente a possibilidade de comprar a vacina da Pfizer, mas muito provavelmente outros imunizantes vão ser priorizados. E ainda falando sobre vacina, hoje o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que as primeiras doses da vacina contra o coronavírus vão chegar aqui no Brasil em janeiro do ano que vem. Mas essa vacina não é a da Pfizer liberada hoje, e sim a da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Essa primeira leva que chega em janeiro vai ser de 15 milhões de doses e até o primeiro semestre do ano que vem já deve ter um total de 100 milhões de doses da vacina de Oxford por aqui. Hoje o Ministério também anunciou como que vai ser o plano para a vacinação da população quando os imunizantes chegarem. Em um primeiro momento, a prioridade vai ser para profissionais da saúde, idosos e povos indígenas. E agora a gente sai da saúde e vai para a educação, porque hoje o MEC decidiu permitir o retorno à volta às aulas presenciais do ensino superior em janeiro do ano que vem. Mas depois apenas de algumas horas, por causa de uma forte repercussão negativa, o Ministério voltou atrás e desistiu da decisão. Essa medida foi duramente criticada em meio ao aumento de casos de coronavírus em todo o país, no que já é considerado uma segunda onda de Covid. E um novo estudo científico estipulou um prazo para que o nosso sistema solar simplesmente desapareça. Mas calma que essa extinção está prevista para acontecer daqui um trilhão de anos apenas. E o curioso é que essa pesquisa apontou que o que vai causar a destruição do sistema solar é justamente, ironicamente, o próprio Sol. De acordo com os pesquisadores, o Sol vai parar de emitir um tipo de combustível nuclear, por isso ele vai inchar e aumentar de tamanho. E aí os planetas que ficam próximo à estrela, como o Mercúrio, Vênus e a Terra, podem ser derretidos pelo calor. Gente, esse foi o exame agora dessa quarta-feira, espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui na expectativa de novos avanços em outras vacinas contra o coronavírus e a gente vem te atualizar quando isso acontecer também, é claro. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações e eu vejo vocês no próximo Exame Agora. Um beijo!